Muito bem pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático e a gente está para resolver esta equação exponencial que a princípio parece bem desafiador porque tem dois números muito grandes e esses números elevados ao expoente x. Então, 7777 elevado a x menos 8888 elevado a x igual a zero. Como que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro, a gente pode passar esse número aqui para o outro lado com o sinal positivo, tá bom? Então, a gente vai repetir aqui o 7777 elevado a x é igual a 8888 elevado a x. Eu posso fazer uma outra manipulação aqui. Eu posso dividir ambos os lados da equação por 8888 elevado a x e aqui vai ficar 8888 elevado a x. Por que eu fiz isso? Porque eu fazendo a divisão entre 8888 elevado a x por 8888 elevado a x, isso aqui vai ser igual a 1. Quando eu tenho um valor a e ele está dividido por um valor que é a também, isso aqui é igual a 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o 1 desse lado, igual a 1 e vou repetir os dois valores. porém, eu vou elevar todo ele ao expoente x, tá bom? É a mesma coisa de eu estar escrevendo os dois termos elevado a potência de x no denominador e no numerador, tá bom? Eu aplicando aqui a distributiva e eu voltar para este valor aqui de cima, certo? Muito bem. Não sei se vocês estão lembrados, mas em potenciação, quando eu tenho um número, certo? Esse número é o a e ele elevado a 0, ele é igual a 1. Então, eu posso fazer uma outra manipulação algébrica aqui. Eu posso repetir esse mesmo número aqui, certo? Tudo isso elevado a x, igual a 7777 sobre 8888, tudo isso elevado a 0. Perceba o seguinte, quando eu faço isso, esse valor aqui todo vai dar 1. Vai voltar para esse 1 aqui. Só que é interessante porque eu igualei as bases. Então, quando eu igualo as bases, eu ignoro elas e fico só com os expoentes. Não é assim? Nas regras de potenciação. Por exemplo, eu tenho um a e esse a está elevado a x. E esse a elevado a x, x é igual a a elevado a y. Logo, x e y são iguais. É o que a gente vai aplicar aqui. Os dois valores são iguais, certo? As bases. Então, a gente vai ficar só com os valores dos expoentes. valores. Então, aqui vai ficar x igual a 0. Por quê? Porque eu cortei as minhas bases. E, de fato, o único valor possível é x igual a 0. Por quê? Pensa comigo só. Esse número todo elevado a 0 vai dar 1. E esse número todo elevado a 0 vai dar 1. 1 menos 1 é 0. Então, de fato, o único valor aqui para dar 0 é x igual a 0 no expoente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e até o próximo vídeo.